Se o que você está procurando é um Audi A3, corre aqui pra Gemini, porque agora você tem toda a linha pronta entrega, não é, Luiz? Toda a linha pronta entrega. Você quer 1.6 automático, mecânico, vem pra cá. Quer 1.8, duas portas ou quatro, com teto ou sem teto, nós temos. Temos até turbo automático, tá muito difícil achar no mercado. Vem pra Gemini conferir esse final de semana. E a semana toda você pode vir pra cá. Nós temos test drive pra você nos carros. Vamos fazer o melhor negócio de São Paulo é aqui na Gemini. Corre pra cá. Você que quer conhecer, você que quer dar uma volta num carro como esse, você que quer chegar perto, vem até a Gemini que você vai fazer um test drive. Eu com certeza, eu duvido aliás, que se você fizer um test drive, você sai da Gemini sem o seu carro. Com certeza, já contou. Que é um atendimento personalizado e você faz aquela condição de pagamento de acordo com as possibilidades do cliente, não é isso? Com certeza. E agora você fala, ah, mas eu tava querendo agora um semi novo, tudo bem, vem pra cá. Tem a 3 semi novo, tem a 4, tem a 6, tem o Mercedes Classe A, tem o BMW Compact, tem o Cherokee, ó. Dá uma olhada. É um mundo de semi novos aqui pra você, que eu tenho certeza que seu semi novo tá aqui. Todos revisados com garantia, aliás, você tá vendo o estado do carro. É um semi novo praticamente novo. É, daí você fala assim, ah, mas eu vou comprar um Audi 97, ou um 98, ou qualquer outro carro desse ano, não tem problema. Aqui na Gemini você vai levar o carro com a garantia Qualified. O que que é Qualified? É uma garantia de 12 meses total no seu carro, que você vai ter, isso daí é segurança total. Nós aqui da Gemini se preocupamos muito com o pós-venda do cliente, e não só com a venda, porque vender acaba sendo fácil com um bom atendimento. Agora o pós-venda, quero ver quem se responsabiliza. E a Gemini tá pronta pra responsabilizar. Tem tudo de bom pra você. Com certeza. Não para de ficar falando que você não tem condições pra isso, que o carro é muito caro e que não cabe no seu bolso. Cabe sim, é só correr pra cá, sabe? A Gemini vai caber no seu bolso, e o talãozinho de cheque deve caber também, que você vai trazer. A Zé Vê de Soares? Número 1.040 no Tatuapé. Telefone, repete. 61918000. É de Gemini Audi.